A tarefa mais difícil do que surfar na pororoca vai ser falar em seis minutos sobre ela. Vamos lá. Bom, a pororoca é um fenômeno de maré que vem do termo poroque-poroque, que significa destruidor, grande estrondo, no dialeto indígena do baixo do rio Amazonas. Ele acontece toda a lua cheia, toda a lua nova, nos períodos do equinócio, quando a gente tem o alinhamento da terra, lua e sol, e assim a gente tem as marés amplificadas e formando, então, o fenômeno de maré, a onda da pororoca, que não é o encontro da água do rio e do mar, como todo mundo aprendeu, que vem nos livros e revistas. Então, a pororoca não é o encontro da água do rio e do mar. Oh, não é? Todo mundo deve estar pensando. Mas a onda da pororoca é uma onda de maré. É a face da maré adentrando os rios específicos no mundo que têm grande vazão de água e, com o relevo apropriado, fazem com que formem essas ondas que são super extensas, as ondas mais longas do mundo. O surf na pororoca começou em 1997. Eu cheguei um pouco depois, fui a segunda equipe a explorar o rio Araguarim, no estado da Amapá. Foi uma revolução no surf, nas comunidades ribeirinhas, pois a gente estava enfrentando um mito. Todo mundo já ouviu falar nas histórias de lobo mau, bicho papão. A pororoca é isso para os ribeirinhos. É um fenômeno que traz muito medo e respeito para eles e que já matou, tirou a vida de muitas pessoas, já destruiu casas, já arrebentou com margens, causou erosões, já naufragou embarcações desavisadas. E a gente acabou chegando daqui na Amazônia para desmistificar o mito e domar a fera, que é a pororoca, que são milhões de metros cúbicos de água vindo de uma vez só a um tsunami amazônico, toneladas de água vindo junto e a gente, em cima da onda, desviando de troncos árvores e fazendo a nossa alegria e mostrando uma nova visão do fenômeno para toda a comunidade local. Para chegar em uma expedição perfeita, a gente levou anos, mais de dez anos, para encontrar os equipamentos adequados, para não ter erros. Tivemos grandes parcerias, onde a gente colabora com a Polícia Ambiental do Amapá, Batalhão Ambiental, Grupo Tático Aéreo, onde a gente catalisa informações nessas condições remotas, onde todo mundo tem medo de chegar, que está a 18 horas da cidade mais próxima, que é a Macapá, ou cinco horas de lancha numa mini cidade que é a Cotia, Zuaraguari. E a divulgação que a gente fez da pororoca foi a nível nacional, a nível mundial. Equipes do mundo inteiro já vieram para cá para desbravar e para filmar esse fenômeno e mostrar para o mundo inteiro o quanto maravilhoso é e o quanto incrível é esse fenômeno da natureza. A gente conseguiu fazer com que isso tornasse uma atividade turística, onde as pessoas possam observar, possam praticar esportes radicais com a onda da pororoca, um turismo de aventura que automaticamente e inocentemente nasceu o turismo sustentável na região, onde as pessoas sobrevivem dessa atividade nova econômica da região. Grandes produções já vieram para cá, NHK do Japão, CNN International, Discovery Channel, Globo, em todas que possam imaginar, já vieram documentar esse incrível fenômeno da natureza que cria novas perspectivas para as próximas pessoas que vão, futuras gerações de ribeirinhos que vão estar ali e vão estar recebendo todo o benefício que a gente trouxe para eles. Inclusive, introduziu um novo esporte, que é o surf na Amazônia. As crianças hoje já estão aprendendo, os velhos também. A gente instrui eles para aprender a navegar com segurança na pororoca, aprendem a saber como tratar um turista. e todos eles viram e viveram todas as nossas dificuldades, que não foi fácil chegar aonde a gente chegou hoje, que é bater um recorde mundial em 2005, depois bater mais um recorde, que eu bati o meu próprio recorde. Já fruturei a quinta vértebra da lombar tentando aperfeiçoar isso, já fiquei dois dias e meio perdido na selva, já tive muitas alegrias, já tive muitas tristezas, mas eu consegui superar todos os meus medos e todas as coisas ruins que aconteceram para chegar em números surpreendentes, que é, a gente gera um milhão de reais de milho espontânea por ano nas atividades do surf na selva. A onda da pororoca tem média duas horas por dia, surfamos cerca de uma hora, aproximadamente cinco horas de surf por lua cheia e lua nova. Cinco horas por quê? São cinco dias, pelo menos, de pororoca a gente tem, uma onda por dia. Somando isso, temos dez horas de surf no mês. Quatro meses de boas pororocas, que é o período de inverno, fevereiro, março, abril e maio. Temos 40 horas de surf na pororoca. Precisaria muito tempo na praia, porque a gente surfa cerca de dez segundos em uma onda na praia em um mês. Surfando 15 dias sem parar, 12 ondas boas, 10 segundos, 120 segundos, dois minutos, 30 minutos de surf no mês, quatro meses em duas horas. Fazemos isso em pouco mais de dois dias na pororoca. Levaria 80 meses, 40 horas, surfando no litoral do Paraná, de onde eu venho. São seis anos e seis meses para surfar o que eu surfo em quatro meses aqui na selva. É incrível. Isso mostra que a gente vive intensamente com o surf na floresta. É uma adrenalina, uma aventura que todo mundo deveria ter a experiência de participar. Aplausos Bom, esse é o esporte mais radical da Amazônia, uma nova modalidade esportiva que a gente criou aqui e que muitos acham que nós somos loucos, mas não somos loucos. Isso a gente mostra para todo mundo que a gente faz a prática do surf com muita segurança. Claro, que a gente tem que conviver com a fauna local, interagir com o ambiente. É como abrir a porta de Wonderland e você entra no mundo mágico da pororoca. Obrigado por compartilhar por esse momento. O sonho, o sonho no coletivo, o sonho no coletivo se torna realidade. O sonho distribuído para todo mundo, o sonho de cada um pode ser realizado. Longas ondas e viva a Amazônia! Aplausos. Aplausos. Obrigada.